O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vossa. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a Vossa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não falei no início, porque estamos de vermelho hoje, a liturgia, porque eu deixei para falar dessa mártire na humilha. Santa Inês é uma das mais conhecidas mártires, virgens, que nós conhecemos, ela é uma das mais conhecidas. E principalmente porque ela viveu lá nos primeiros séculos, ela é mais ou menos do final do século III para o início do século IV. Um tempo de grandes perseguições aos cristãos, aqueles primeiros séculos da igreja foram intensificados por grandes perseguições. E por causa desse tempo de grande perseguição, a igreja é firme até hoje. Porque, como dizia lá atrás, o sangue dos mártires era sempre semente para gerar novos cristãos. E foi onde a igreja mais cresceu. E a igreja sempre vai crescer em meio ao sofrimento. A igreja sempre vai crescer em meio às perseguições. Mas, quando você perceber que começou-se uma perseguição aos cristãos, seja a perseguição que vemos lá nos primeiros séculos e que ainda existem em vários países, mas também a perseguição, às vezes, silenciosa, ideológica, saiba que isso é tudo semente para gerar novos cristãos. E a igreja sempre vai permanecer firme. Mas, aqui, eu quero lembrar um Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, falando um dia de Santa Inês. Ele disse que ela conseguiu ilustrar com a sua vida, com o seu martírio, a beleza da fé. E ele disse que ela conseguiu estampar essa beleza da fé com a grande amizade e intimidade que ela tinha com Deus. Veja, às vezes, quando nos perguntam se nós temos fé, claro, a nossa primeira resposta é dizer, tenho sim, eu sou, eu tenho fé. Mas eu quero te dizer aqui, por meio dessa frase do Papa Bento XVI, falando de Santa Inês, dessa beleza da fé, mostrada em uma grande amizade com Deus, eu quero te dizer que a fé, aquela que o Senhor Jesus sempre falou nos Evangelhos, a fé capaz de transportar montanhas, a fé que ele percebia, às vezes, quando ele via alguém, aquele oficial romano que se prostrou diante dele, pedindo que curasse o seu empregado, ele disse, nunca vi fé igual a desse homem, daquela mulher que se arrastou e tocou na orla do seu manto, e tantas outras que poderia citar aqui. Veja, essa fé que é capaz de tudo, capaz até de, no sofrimento, extrair uma força capaz de entregar a vida inteiramente, essa fé só por meio de uma amizade com Deus. Quando eu digo, ah, não, eu tenho fé. Olha, se a sua fé não for baseada numa amizade íntima com Deus, aquela amizade diária, como nós temos com um amigo íntimo e próximo, que nós gastamos tempo com o amigo, que nós conhecemos a alma dele, porque nós somos amigos de tempos, às vezes, aqueles amigos mais antigos, que nós sabemos tudo, sabemos os gostos dele, sabemos a comida que gosta, sabemos os seus pontos fracos e as suas qualidades. Se a nossa fé não está baseada numa amizade íntima, de conhecedor dos mistérios de Deus, nós somos, nós seremos grandes candidatos a no meio do sofrimento, ou se estivermos diante de um martírio, a negarmos. Se a nossa fé não está baseada em uma amizade íntima com Deus, nós negaremos ele no final. Por que é que Pedro negou Jesus? Ali, quando ele viu que Jesus estava sofrendo, sendo açoitado ali, levando socos, cuspidas ali, no julgamento, no sinedre, e ele negou três vezes, porque ele não era ainda amigo verdadeiro de Deus. depois, Jesus chama ele, depois de ressuscitar, chama e diz, naquela tão linda passagem, que Jesus prova do amor de Pedro, que ele diz, tu me amas, Pedro? E a resposta de Pedro era apenas um gostar. Eu gosto de ti, Senhor. Ainda não era um amor verdadeiro, mas Pedro mostrou o seu amor verdadeiro pelo Cristo, que verdadeiramente amava, e estampou essa beleza da fé como santa Inês, quando ele foi crucificado. Ali ele mostrou verdadeiramente que amava o Cristo, porque ele demonstrou essa beleza que salva. Essa beleza estampada numa amizade, que não era apenas um gostar, mas agora era verdadeiramente amor. Amor que dá vida. Se não é amigo, se não é amiga de Deus, como eu disse, é uma fé sem raízes. É uma fé sem raízes, a qualquer hora, a qualquer vento. É como aquelas árvores que têm raízes superficiais. Às vezes parece uma árvore forte, mas são raízes apenas por cima. Não são raízes profundas, que vão até o solo mais profundo e se agarram nas pedras, mas são aquelas árvores e raízes superficiais que vêm ventos fortes e tempestades e derrubam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos amigos, seja amiga de Deus, seja amigo de Deus. E aí a sua fé, a todo momento, e no momento de provas, você estampará essa fé, essa beleza que tem a fé, que é baseada nessa amizade íntima com Deus. Veja, Inês tinha 12 para 13 anos. Não se tem exato, mas era de 12 para 13 anos de idade quando ela foi martirizada. E tinha um pretendente, que era, pela tradição, fala que era filho do prefeito de Roma. Ele ficou... pela beleza de Santa Inês, ele se apaixonou pela beleza física de Inês. Ela devia ser muito bonita. e ele começou a ir atrás de Inês e querendo casar com ela. Mas ele não sabia que Inês, desde ali sua mais jovem idade, ela já sentia o chamado de Deus, de entregar a vida inteiramente, de ser uma virgem consagrada, de consagrar toda a sua vida, sendo virgem, vivendo a castidade. Mas aquele jovem não sabendo e sempre recebendo o não de Inês, ele recebeu denunciar ela ao imperador, às autoridades. E naquela época o imperador era diocleciano, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E aí levaram ela para o martírio. Meus irmãos, quem renunciasse Jesus naquela época era preservada a vida. Quem renunciasse o Cristo, o imperador, preservava a sua vida. Quem não era martirizado. E foi o que aconteceu com ela. Mas eu quero lembrar aqui o que o Cristo falou um dia, que aquele que ganhar a vida aqui, que lutar para ganhar a vida, essa vida física aqui, seja com o que for, vai perder lá. Mas aquele que aqui, gastar a vida, der a vida pelo amor do Cristo, esse vai ganhar a vida eterna. Claro que esse perder a vida aqui é não condizer com as coisas desse mundo, com as coisas más desse mundo. E nós sabemos que o Evangelho, ele sempre vai ir em contradição às coisas desse mundo. O Evangelho sempre é como uma espada de dois gumes, que vai contra tudo que são realidades más desse mundo. E veja, Santa Inês é modelo de coragem. Pois diante das autoridades que queriam tirar a sua vida, ela foi capaz de não ter medo algum. E aí, eles vendo ela negava, negava, eles levaram para torturas, colocando ela perto do fogo, dizendo que iriam queimá-la. E ela mesmo assim dizia que não renunciava ao Cristo. Que não renunciava. E dizia que Deus, o seu divino esposo, nunca a abandonaria. E foi isso que aconteceu. Ela não foi manchada em nenhum diante do seu voto. Mesmo assim, eles levaram ela para um lugar de prostituição, lá em Roma. E ainda tentaram com ela. Mas em nenhum momento, como ela disse que o seu divino esposo nunca desampararia, ela não foi manchada de nenhum modo no seu voto que ela fez. De virgindade, de castidade. E ela viu toda aquela força do Espírito Santo vir sobre ela. essa força do Espírito Santo que veio e que fez com que ela permanecesse fiel até o fim. E ali entregasse a sua vida. Ela perdeu a vida física, mas a sua alma não conseguiram matar. Era assim com os mártires. Tiravam a vida física, mas a alma, eles não podiam matar. A alma é eterna quando nós estamos fincados às raízes no Deus. Uma jovenzinha que não teve medo de proclamar que era inteiramente de Cristo, mesmo tendo a possibilidade de conservar a sua vida física. Veja, Santo Ambrósio, ele falando sobre Santa Inês no Tratado das Virgens, ele diz, ela ainda não era preparada para o sofrimento, era uma jovem, mas já se mostrava madura para a vitória. mal sabia lutar por ser jovem, mas facilmente triunfou diante do mal. Aí ele diz, quanto detestável foi a crueldade que fizeram com ela. E ele diz, muito mais, tanto maior é a força da fé, que até naquela idade encontrou um tão grande testemunho. Todos choravam. Santo Ambrósio falando do relato. Todos choravam, menos ela. Menos Santa Inês chorava. E muitos se admiravam de vê-la entregar a vida, mesmo com 12 anos, para 13, sem gozar da vida inteira, mas naquele momento ela dá um testemunho de fé como alguém que viveu uma vida inteira, com muitos anos de vida. É comum nos relatos dos mártires nós percebermos essa alegria. Enquanto há sofrimento, há martírio, há morte, os mártires se alegravam, exultavam, cantavam. Meus irmãos, essa alegria vem do alto. Essa alegria vem do alto. Mas só conhecerá e experimentará essa alegria que brota em meio ao sofrimento. E não só ao sofrimento, como eu digo, ao martírio final, a lei de vida, mas aos martírios do dia a dia, aos sofrimentos que nós passamos, a esse meio, a essa pandemia que já era morte, só conseguirá extrair essa alegria que os mártires tiveram, que todos os mártires, nós vemos os relatos dos mártires, nós percebemos essa alegria que brota em meio, é contraditório. Mas só entenderá essa contradição aquele que for amigo de Deus. Só entenderá e experimentará essa alegria que brota em meio ao sofrimento, aquele que tiver as raízes fincadas no Cristo. No martírio de Inês, sela também um elemento decisivo que é a sua virgindade. Veja, a doação do martírio dela foi preparada. Aquele que dá a vida no martírio de sangue, não dá a vida apenas ali naquele momento, mas já vinha dando a vida. Eu só vou conseguir não negar a Cristo no final da minha vida, se dia após dia, se no hoje, eu já dou a vida. A gente podemos pensar no final da vida se tiver uma perseguição eu não negarei o Cristo. Olha, eu só não negarei lá porque nós somos seres fracos, frágeis, pecadores. Eu só não vou negar lá no último momento, se no hoje eu já não nego aqui. Por isso que dia após dia é preciso preparar para o momento final. Inês, ela conseguiu dar o seu sim no final, ali nos 12, 13 anos, porque dia após dia ela já dava o seu sim inteiramente, como ela disse no seu voto de castidade, no seu voto de virgindade, de ser consagrada a Deus. Ela foi um martírio preparado e nós também precisamos a partir de hoje já preparando lá quando for o nosso final, seja por via natural, seja por perseguição ou seja na vinda do Cristo. Eu só estarei preparado lá no final da minha vida, se hoje eu já estou preparado. Veja, esse exemplo da virgindade como preparada é um grande testemunho para os jovens de hoje, porque hoje em dia nós vemos uma geração que se acostumou ao prazer, ao hedonismo, ao prazer pelo prazer, a satisfazer os apetites da carne a todo custo, não tem espaço para a pureza. Nós vemos quando escutamos um jovem ou uma jovem dizendo que quer guardar a virgindade até o matrimônio, isso é escândalo para esse mundo. Quando nós vemos alguém que quer viver a castidade, seja no namoro, seja numa vida consagrada, é escândalo para o mundo. Viver o celibato é escândalo. Mas veja, o testemunho de Santo Inês nos mostra que nós, seja em que estado for, seja preparando-se para o casamento, viver a castidade, essa pureza. Seja no caminho ao sacerdócio, viva já hoje, você que quer ser padre, viva já hoje a castidade, prepare já hoje. Aqueles que querem entrar numa vida consagrada, que se preparam para o matrimônio, ou aqueles que querem viver a vida no celibato, é preciso preparar já a partir de hoje. E veja, aqui trago também diante das palavras do papo, que ele diz, se o martírio é um ato heróico final, a virgindade é fruto de uma prolongada amizade com Jesus, amadurecida na escuta constante da palavra, no diálogo, na oração, no encontro eucarístico. Veja, se o martírio é um ato heróico final, a virgindade prolongada é fruto da amizade com Deus, que é fruto da palavra de Deus, que é fruto de uma vida de oração, que é fruto da eucaristia. E aqui, eu quero pegar apenas uma frase da primeira leitura, que nos diz, veja, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Veja, escute bem, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam dele. Como eu falei no início, somente uma fé fincada na amizade com Deus é capaz de dar a vida. É capaz de mostrar essa beleza da fé àqueles que se aproximam dia após dia de Deus. E veja, ele está, Deus sempre está vivo para interceder por cada um daqueles que se aproximam dele. Inês soube fazer isso com maestria. E aqui, para terminar, Davi, no Salmo de hoje, ele diz, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eu falei de prazer, que o mundo busca prazer a todo custo, prazer físico. Davi fala desse prazer em estar na presença de Deus. Esse prazer não apenas físico, mas também é físico, mas um prazer da alma, é um prazer eterno. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração a vossa lei, boas novas da vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Ele disse, não fecheis, não fechei os meus lábios para proclamar a ti, Senhor. Assim como Inês, diante daqueles que queriam matar e da grande multidão, ela não fechou os lábios em dizer que era inteiramente do Cristo. Davi diz, mas se alegra e em vós rejubila todo ser que vos busca Senhor. Como eu disse, só perceberá e entenderá e experimentará essa alegria que brota em meio ao sofrimento quem for amigo de Deus. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.